A Rússia intensificou os ataques à Ucrânia e realizou novos bombardeios. A capital, Kiev, foi atingida ainda na madrugada desta segunda-feira. Fortes explosões puderam ser vistas de longe e moradores foram acordados pelo barulho. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. No domingo, tropas russas já foram atacadas, ou melhor, já haviam atacado a região de Kharkiv. Um shopping center, uma instalação esportiva e prédios residenciais foram alvos. Mais de 40 pessoas ficaram feridas, entre elas, cinco crianças.